Fala galerinha do Youtube Sejam muito bem vindos a mais um novo vídeo E dessa vez é de The Sims 3 Desafio da Ilha Deserta Isso ai, desafio da Ilha Deserta Estamos aqui depois de uma semana Na semana 2, dia 6 Depois de jogar muito, muito, muito em off com a Tiffany A gente conseguiu 1527 de dinheiro Agora ela já tem o chuveiro E olha, ela já tá nível 9 de pescaria De tanto que a gente pescou E no nível 7 de jardinagem E hoje é o tão esperado dia que ela vai pra China Por que pra China? Porque ela quer visitar Shang Tsim La Shang Tsim La Que é a China Então vamos pra lá E também eu coloquei o... O estações agora E como vocês podem ver Tá no outono Eu joguei uma estação inteira, velho Nossa Eu joguei muito Tipo, eu tô jogando um tempão aqui Sério Agora Você vai acordar Nós vamos pra China Pera aí Vamos ver se a gente consegue comprar alguma recompensa aqui Boa, sim Para Viajante preparado Tá quase, velho Tá quase Vamos esperar mais um pouco Nossa, vai ter ouvido uns latidos Vamos cuidar do jardim um pouco Olha como ela tá bonita, gente Ela tá toda bronzeada Só que ela não tava assim, não Eu acho que eu postei os vídeos As fotos dela queimada, velho Nossa Ela tava muito esquisita queimada Sério mesmo E olha Eu comprei Um chuveiro pra ela Aquele basicão mesmo E tal Então Vamos lá pra China, minha filha Vamos lá porque Nós precisamos Quando a gente chegar lá na China Vai ser louco, velho Vai ser louco Então Shangri-La 1300 Ok Então Quando eu chegar lá Eu volto E chegamos aqui Na China Olha que beleza Chegamos aqui na China Onde a aventura de nossa querida Tiffany Vai começar É Ele tá dando muito lag Eu sei Vamos Sem mais delongas Conhecer O parceiro dela Né Vamos aqui No mapa Eita caralho Olha Quem que é esse Ah Vamos conhecer ele Vai Será que ela quer conhecer Esse tal comerciante Vai lá conhecer ele Vamos conhecer o pretendente Da nossa querida Tiffany Eu podia ter usado O teletransportador Mas Eu sou burro Eu sou burro Se for pensar bem Não tá dando muito lag Não, né Só deu no início Mesmo Mas agora Tá de boa Porque visitar a China É bem pesado Mesmo Essa é uma das expansões Mais pesadas Do The Sims 3 Eu acho que L e Will Para de Zica São as mais pesadas Se não me engano Deixa eu dar uma olhada Nesses Chinês Aqui Ele parece O Jack Chan O nome dele é zoado Né Assim Ele parece o Jack Chan Olha Olha os olhinhos Fechados dele Olha Hum Ele é bonito Uma ruiva com moreno Hum Vai Vai ficar legal Vamos ver no que que dá Estamos ganhando Muitos pontinhos E isso é bom Né Vamos Deixa eu ver Vamos conhecer Essas coisas Basicas De alguém Que conhece Uma pessoa Sim Vamos conhecer Sobre o Jack Fala sobre Família Com ele Sobre a família Que vocês Podem formar Entusiasmo Com a casa Nova Vai ser muito idiota Nessa parte Sintusiasmo Com morar em uma ilha Deserta Né Olha Ele é carismático Já gostei dele Já gostei dele O pessoal dele não é tão feio Ele é carismático Muito bom O nome chinês Gostei já Aprende a canção O amor de Xinglu O amor de Tiffany Silva Conversa Papo piado Papo piado Papo piado Papo piado Ah que bom Que bom Que bom Gente Já tá meio Caminhando Dado aqui Gente Nosso futuro marido Já está Feito Vamos tentar pedir Ele namoro Aqui pra gente Encerrar o episódio Ah ele tá gostando Ele tá gostando Ele tá gostando Ele tá gostando Dá umas coisas aqui Vermelho romântico É Dá um cantado Né Vai lá É Conte estão Vendo os outros lugares Aqui da China Gente Essa aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Não reparem No lag Olha a musiquinha Essa aqui É a China Pra quem não conhece Por enquanto Eu não vou explorar Muito a China Porque Ela tá aqui Numa missão De conquistar O marido dela Mas depois Assim Com passar o desafio Aí assim A gente pode explorar Mais a China Egito A França E tal Beleza Véi Eu já fui aqui Muito fera A La Muralha Da China Não sei porque Eu tirei do pausa Coloquei no pausa Né Véi É uma cidade Muito grande Sério É um lugar É um lugar É um lugar Assim muito bonito Ok 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 Vamos ver Se a gente consegue Alguma coisa Hoje ainda Com ele Vamos lá Primeiro beijo Não Eu ainda não vou não Vamos dar um abraço amoroso Confesso a atração E depois Dá um primeiro beijo Mas ainda não Ainda tá muito cedo Né Não sei se ele vai Se ele vai cair na nossa Também né Como que ele vai recusar o beijo De uma assim gostosa Como essa Só se ele for meio bicho Né Aí Vai 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 Ah Filho da mãe Não 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 Ah não Filho da mãe Mas ok Então senhores Vamos tentar de novo Tá sendo muito Garanteador Ok Vamos perguntar o signo Vamos ver se é compatível Vamos aos poucos Ah meu deus Tá bom Não consigo de novo A gente vai continuar Vamos ver se ela canta bem Muito bom Ae Amigo Ó Os dois já são amigos Isso ajudou bastante Então vamos tentar aqui Que Cara Ela tá tão na sua Se eu fosse você Não Não recusava Porque eu tô ficando Puto Já 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 Ela é muito bonito Que você recusar Ela Isso Extremamente resistível Agora vai Agora Vai Não Véi Não Eu tô desconfiando Desse cara Na moral Impossível Filho da mãe Foi embora Então gente Eu acho que eu vou terminar O episódio por aqui A gente tá Quase conseguindo Fisgar ele Olha A gente já é amigo Foi um bom Uma boa coisa Se fazer hoje Só conseguir a amizade dele Então Vai lá no banheiro A gente só fez isso hoje A gente ficou o dia todo aqui Mas ok No próximo episódio Então a gente vai Prosseguir aqui na China No segundo dia Né E Foi isso A gente Espero que vocês tenham gostado Deixe muito like Que eu agradeço bastante Se inscreva se não for inscrito Um forte abraço a todos E até Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau